Impressionante de se ver nos PCs da época, surpreendeu em termos de realismo de simulação e jogabilidade. Inesquecível então, o comentário técnico de Giovanni Di Pillo, a vírgula preta, ainda está gravada em nossas mentes, que era o comentarista oficial da TV. Os níveis de excelência alcançados pela Milestone no Triênio 99, 2001 não foram mais vistos, exceto esporadicamente. Dez anos depois a equipe milanesa está tentando novamente com o campeonato de Superbic, graças aos brilhantes resultados obtidos com o MotoGP e Raid Séries. Então vamos mergulhar no mundo do SBK22. Abrindo o menu do SBK22, tivemos um déjà vu. Desde os primeiros momentos, de fato, nos encontramos diante de gráficos e HODS já vistos no MotoGP22. A impressão inicial foi a de ter aberto o título errado. Dentro do primeiro poderemos iniciar uma nova rodada, um novo campeonato ou um simples desafio de tempo. O modo multiplayer será muito semelhante ao já visto no MotoGP22. Será possível desafiar nossos amigos através de finais de semana de corrida completos ou eventos únicos. Também poderemos desafiar oponentes de todo o mundo em time trials. Sempre no menu inicial, poderemos acessar os tutoriais, personalização e conteúdos adicionais, atualmente vazios. Como mencionado no início, o título de casa da Milestone disponibilizará a lista oficial de pilotos, sem, no entanto, incluir as categorias menores. Em SBK22 faltarão a Supersportes, a Supersport 300S. Portanto, não há possibilidade de crescimento de categoria, como estamos acostumados a ver no MotoGP. O modo carreira, na verdade, se inspira muito no modo carreira da F1 de várias maneiras. Você é encarregado do gerenciamento de sua equipe, controlando todos os aspectos fora dos trilhos, desde pesquisa e desenvolvimento até os contratos dos membros da equipe, e as cores e designs da equipe. Na verdade, não há muito aqui que não seja extraído da F1S, até mesmo na interface do usuário, mas infelizmente é muito menos profundo do que sua contraparte. Não há muitas decisões de atualização a serem feitas em P&D, pois há um caminho claramente linear dentro de cada divisão. E os próprios contratos geralmente se resumem a escolher entre duas ou três opções que oferecem sabores opostos de risco e recompensa. Também há muito pouco em termos de enredo ou continuidade, então não é tanto uma história de carreira quanto um modo de franquia tradicional. Na pista, porém, as coisas ficam um pouco mais interessantes. Cada fim de semana de corridas pode ter até oito sessões, incluindo várias rodadas de treinos ao lado do T-Swap Super Poly e das próprias corridas. Estes são para ajudá-lo a conhecer as pistas em detalhes da mesma forma que os pilotos reais. Você pode alterar a posição da moto do seu piloto e escolher até que ponto da sua moto você deseja controlar, bem como ajustar os tipos de pneus e a quantidade de combustível colocada na moto. Tudo isso ajuda você a melhorar marginalmente sua capacidade de direção, mas é a capacidade de navegar com sucesso na pista que é mais vital. Virar é uma arte de velocidade, ângulo e distribuição de peso, e saber onde está cada curva, como abordá-la e como sair dela são essenciais para qualquer tipo de sucesso em cada corrida. Assim como para o primo Milestone, também no SBK22 fomos recebidos por uma série de tutoriais iniciais. Os auxílios à condução são divididos em duas categorias principais, testes básicos e avançados. A primeira nos permitirá começar a nos familiarizar com a moto e as pistas, familiarizando-nos com as manobras mais simples. As motos de Superbic evoluíram de forma surpreendente nos últimos anos, motor e eletrônica. E muitas vezes, em alguns circuitos os melhores pilotos do campeonato conseguiram se aproximar dos tempos de MotoGP. A diferença é calculada em alguns segundos. O pacote pneu-chassis proposto pelos derivados de produção é mais fácil de gerenciar do que um protótipo da categoria mais alta que exige um estilo de pilotagem extremamente limpo. Pelo contrário, as motos SBK tendem a se mover muito, são mais nervosas e menos rígidas. E até a próxima.